Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar bastante coisa, principalmente as aulas que eu tô tendo da autoescola de direção, que eu tô muito feliz. Agora falta só duas aulas pra mim concluir. Vocês vão estar acompanhando todo o trajeto que eu faço, a aula que eu tenho, enquanto eu tô dirigindo no centro, eu peguei um pedacinho ali de uma pista e eu tô gravando aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu não estou dirigindo sozinha. Em todo momento eu tô acompanhada com o meu instrutor, então fiquem despreocupados, tô fazendo tudo certinho, tudo em cima da lei. E eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês verem como que é super gostoso, eu tô amando pra você que ainda não tirou carta, que você tenha essa oportunidade, porque é muito bom. E eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo a baliza e espero que vocês gostem. Então fiquem com o vídeo aí. Na escola, olha, aqui que eu fazia aula. Aqui é o lugar onde eu fazia aqueles aulas de exame que eu esqueci de falar. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segura, segura, terceira. Tira o pé. Segura, segura. Segura, segura, segura. Tira o pé, lembra, é quando você faz a marcha. Acelera, acelera. Tira o pé, pega o pé. Tira 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 o pé. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na verdade, eu já cozinhei ela, né? A gente tá assistindo Masterchef e tamo dando uma de Masterchef. Aí eu fiz batê de alho, ó. Coloquei cheirinho verde, por isso que tá essa cor mais verdinha e azeitona. Aí eu fritei o bacon e um pouquinho de calabresa. E agora eu tô fritando o alho pra colocar em cima, ó. Minha sogra que ensinou essa receita. Aleluia! Glória a Deus! Ihuuu! Vai! 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 Cheguei do culto, foi uma benção. Eu ganhei hoje uma calça da minha cunhada, esqueci de mostrar pra vocês, mas já fui com ela. Gente, eu amei, fiquei apaixonada. Olha esse detalhe aqui, que lindo. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem. Aí ela é toda rasgadinha, né? Eu acho que é rasgadinha que fala. E ó, a bagunça. Muita roupa pra dobrar, mas vou voltar aqui no look. Olha que lindo. Ó. Novinha ela me deu. Eu tirei até a etiqueta. Ela comprou pra ela, só que aí ela passou pra mim, ó. Tem esse detalhe na perna. E eu tô apaixonada. Ó. Essa correntinha, vocês lembram que eu mostrei pra vocês que eu tinha ganhado dela? Aí eu tinha um pingentinho, ó, que é a letra M. Deixa eu ver se foca. Aí eu coloquei esse brinco lindo que ela me deu. O que vocês acharam da calça? Eu tô apaixonada, amei esse detalhe aqui. Olha. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver eu dirigindo aí, tudo de forma segura. O meu instrutor aí me acompanhando em tudo. Às vezes ele fica um pouquinho bravo, mas agora eu já tô muito bem, já graças a Deus, né? Às vezes eu desliguei o som, deixei a música rodando, né? Porque às vezes só ficava muito silêncio. Mas se vocês quiserem que no próximo vídeo eu coloque sem música e deixar mesmo ao som natural, enquanto eu tô dirigindo pra vocês verem como que é, mais ou menos como o instrutor fala, vocês deixam aí no comentário, né? Porque como eu comentei com vocês, falta duas aulas pra mim terminar. Eu vou fazer na quarta-feira, né? Minha última aula, hoje é segunda. Não vou fazer amanhã, porque amanhã eu estarei fazendo um exame lá em Matão, com o ultra vaginal. Eu vou gravar pra vocês também, então fiquem ligadinhos pra vocês não perderem nada aqui do canal. E espero que vocês tenham gostado. Vi que muitas pessoas chegaram aqui no canal. Que todos vocês sejam muito bem-vindos a essa família. Eu amo cada um de vocês. Fiquem ligadinhos com tudo, que vai vir coisa boa em nome de Jesus. E na sua vida também, eu creio. Fiquem com Deus, meus amores. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.